Oi gente, tudo bem? Hoje eu fiz essa delícia aqui, uma pizza de frigideia, super rápida, prática deliciosa. Espero que vocês gostem deste conteúdo. Se você já está gostando, senta o dedo no like. Como dizem os nossos amigos aqui no YouTube, maravilha. Eu vou mostrar pra vocês como é fácil, rápido, tá bom? Vamos então ao vídeo, meus amores. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Mara e vamos ao vídeo, o modo de fazer. Aqui eu tenho três ovos sem pelinha e estou mexendo e batendo bem batidinho para ficar sem cheirinho de ovo. Aqui eu vou acrescentar três colheres de sopa de água. Aqui o sal é a gosto. Aqui eu tenho orégano e pimenta também é a gosto. E aqui eu tenho três colheres de sopa de aveia. E vamos mexer mais um pouquinho para acrescentarmos mais alguns ingredientes. Então, aqui eu tenho três quartos de xícara de polvilho doce. Você pode fazer também com aquela massinha pronta de tapioca, que fica muito bom também. Só não pode ser feito com polvilho azedo, tá bom? Gente, essa pizza é tudo de bom, é uma pizza rápida, maravilhosa. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Meu nome é Mara, estou aqui esperando por você. Vamos ficar juntinhos aqui no canal, tá bom? Aqui eu sempre vou postar vídeos assim, fácil, rápido, que é o que eu gosto de fazer na minha casa. Então, eu posto. Se você se interessar e gostar da receita, vai fazer também e com certeza vai adorar. E a massinha fica assim, nessa textura. E agora, por último, eu acrescento meia colher de pó, fermento em pó para bolo. E mexo levemente e reservo. Agora, eu vou pegar a minha panela, que é a minha frigideira tamanho família, na qual eu vou fazer essa torta, essa pizza, aliás, que é bem grande, né? Mas você pode dividir também, viu? Pode fazer em uma frigideira menor, fazer porções, tá bom? Porque ela fica muito bom também. Então, é assim. Eu vou untar essa frigideira. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui. Deixa eu pegar o óleo aqui. Opa, tá aqui. Olha o óleo, eu vou usar o óleo de milho. Mas você pode usar o óleo, a margarina, da sua preferência, tá? Aí, eu vou aqui espalhar um pouquinho o fundinho da frigideira. Ela é antiaderente. Mesmo assim, eu vou passar um pouquinho, né? E se você passar o óleo e você ver que ficou muito oleoso o fundo da sua frigideira, você pode retirar também o excesso. Você pega um papelzinho toalha, né? E você põe no fundinho, assim, da frigideira, olha, levemente. Tira o excesso, tá? E pra tudo se dar um jeito, né, gente? Pra tudo se dar um jeito nessa vida. E vamos polvilhar com polvilho doce. Lembrando que se você estiver fazendo com a farinha de tapioca, você polvilha também com a farinha de tapioca. Agora, coloca a frigideira no fogo. Espera aquecer um pouquinho o fundo da frigideira. E é só adicionar a massinha e ir para o próximo passo. Agora que a frigideira já está aquecida, então, eu vou colocar a massinha, tá? Se você for fazer uma frigideira menor, aí você vai colocando aos poucos, tá? Colocando o fundinho da frigideira como se fosse preparar uma panqueca, tá certo? É super simples e é uma delícia. Eu amei, adorei, gente. Muito bom. Bom, a minha já assou, eu já virei. E agora eu vou retirar do fogo e vou fazer a cobertura, tá, pessoal? Porque senão o vídeo fica... Se eu for explicar o passo a passo completo, o vídeo fica muito grande. E aí, o pessoal não vai ter paciência de ver meu vídeo, né? Eu quero que as pessoas vejam, curtam o meu vídeo e comentem também. Então, aqui eu já tirei do fogo, já virei e já tirei a frigideira do fogo. Vou passar o pincel aqui só para tirar um pouquinho do polvilho doce, que ficou nas beiradinhas da frigideira. Dá uma pincelada assim por cima para tirar um pouquinho do polvilho que ficou solto. Vamos, então, finalizar, né, a nossa pizza. Aqui eu tenho um pouquinho de molho pronto e eu acrescentei também um pouquinho de orégano e pimenta. Olha, pessoal, o orégano tem que tomar muito cuidado com os talinhos que vêm no orégano, pessoal. Vamos tomar sempre muito cuidado. E aqui eu vou espalhar o molho. Olha só, é uma delícia, né, gente? Vou espalhar bem o molho aqui em cima desse disco de pizza. Esse disco de pizza é gostoso porque ele é feito com aveia, né, pessoal? Aveia e o polvilho doce. Então, ele fica muito macio, muito saboroso, viu? Façam aí e me digam aqui nos comentários, tá? Agora, aqui eu tenho o recheio e eu vou usar o recheio, a cobertura, né, dessa pizza. Eu vou usar aqui o frango desfiado, tá bom? Um pouquinho de frango desfiado aqui por cima desse molho até cobrir todinho o disco. E depois finalizar com mussarela, mussarela raladinha. Aqui eu tenho a mussarela, eu comprei em pedaço e ralei, né, e fica muito bom. Aí, coloca assim por cima e depois é só tampar e levar o fogo mais um pouquinho, no fogo baixinho, que ela vai assar do outro lado, né, da pizza, da torta. Tô com a torta na cabeça. Do lado da pizza e vai tá pronta pra servir esta delícia. Olha, gente, como ficou. Queijo derretido, assadinha, delícia, o cheiro maravilhoso. Vou tirar aqui, pessoal, vou colocar no prato, mostrar pra vocês, tá? Eu vou só fazer isso aqui, ó, vou virar aqui no prato. Olha só. Aqui, com cuidado, né, pessoal? E vou cortar pra vocês e maravilha que tá isso. Gente, o resultado é sensacional. É uma massa maravilhosa, gente, é maravilhosa. Quando você corta, você já percebe que, olha só, olha só, não sei se vai dar pra vocês verem. Olha só, acho que deu, sim. Gente, isso aqui é tudo de bom. Hum, que gostoso. Muito bom, muito bom. Delícia, delícia. Espero que vocês gostem. Façam aí, tá? Façam aí na casa de vocês. Deixa um positivo aí pra sua amiga aqui. Vamos nos ajudar, né, pessoal? Muito obrigada por assistir o vídeo e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.